Hora da nossa dica direto da Fábrica dos Óculos por aqui e hoje nós vamos falar em algumas promoções que estão rolando durante o mês de dezembro na Fábrica dos Óculos, mas não esqueçam, é só durante o mês de dezembro. Continuam as lentes em dobro de Varilux, Royal Lux, Rodenstock e Zeiss, você compra a sua lente e você ganha outra exatamente igual para colocar em outra armação ou então no óculos solar. É uma super barbada para quem precisa usar lentes bifocais, não é? Então vai na Fábrica dos Óculos, manda fazer o seu óculos e você ganha a outra lente igual. Mas gente, para quem quiser agora para final de ano tem que correr porque precisa de uns dias, não é? Para poder fazer o óculos. A Fábrica dos Óculos também durante o mês de dezembro está com 40% de desconto nos óculos solares, em qualquer modelo de óculos solar. E eu fiz uma seleção aqui para vocês dos meus preferidos para dar de sugestão para todo mundo. Olhem esse Armani aqui, esse aqui é um modelo que eu gosto muito, eu uso muito óculos nesse modelo redondinho porque eu acho que ele rejuvenesce a gente e é um modelo despojado, ele é semi-espelhado, nem sei se existe esse termo, mas ele tem um pouquinho de espelhado e é um óculos muito bacana, pequenininho, chique. A Fábrica dos Óculos também recebeu os últimos modelos da Ray-Ban e um dos modelos que também eu gosto muito, eu até tenho esse modelo é esse quadrado grande e o bom da lente dele é que ela não é tão escura, então a gente consegue usar também um dia um pouco mais nublado. Ray-Ban é Ray-Ban, né? Vamos combinar. Outro modelo que eu separei é este aqui que eu achei um modelo bem assim democrático, porque é um modelo que fica bem em qualquer rosto, é um modelo atemporal, que não sai de moda e é um charme, né? Separei este aqui para aquelas mais ousadas que gostam de uma cor que é esse azul Klein, olhem aqui, que óculos charmosos, gente. E para aquelas mais clássicas eu separei dois tartarugas, um mais escuro, neste modelo bem tradicional e este aqui, que é um Ray-Ban, que também é um modelo tradicional, mas é um pouco mais claro. É claro que a Fábrica dos Óculos tem muitos mais modelos, porque a Fábrica dos Óculos trabalha com as melhores marcas de óculos do mundo inteiro e também com o melhor preço. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant e ainda dá tempo, hein, gente? Porque em dezembro essas promoções estão bombando.